Vamos correr, sai rosa! Corre! Corre do trem, que bicho tá lindo! Nossa, que entrezente! Nossa, sua picão! Que cacete! Que louco! Olha o sitião lá onde Néi mora! Olha lá, Néi fica lá! Vamos ver se dá pra vocês aí! Ah, dá pra ir a pé, mas dá a volta lá! Dá a volta por lá, por lá, por lá, por lá! Pega o estado de terra ali em cima dessa! Pra chegar ali no sítio! É uma capelinha! Fizendo uma capelinha lá em cima! Olha os gatos! Fudeu! Agora lascou! Você acha que tá bom pra você? Imagine pra mim que o gato tá vindo pra cima de mim! Agora lascou! Fudeu! Eu vou pra cima! Ixi Maria! Agora fudeu! O bicho é brabo! Rapaz! Vamos correr sem rastar! Corre! Corre do trem que o bicho tá indo pra cima! Pera aí! Ei bichalas! Me fudeu! Ai corre fudeu! Meu Deus do céu! Ai pera aí! Sacou! Meu Deus do céu tá vindo! Filha da puta! Você é louco! Não dá certo não! Keeps me arrumando pro vídeo! Tô! 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 Legenda Adriana Zanotto